Do livro Ceifa de Luz, de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel, capítulo 31, Aflição. Olhai por vós mesmos, nos de João, capítulo 2, versículo de 1 a 8. Cada criatura retorna à terra com a aflição que lhe diz respeito às lides regeneradoras. Aflição que nos expressa o passado remanescente ou nos define o débito atuante na contabilidade divina. Aqui é a enfermidade que o tempo trará inevitável. Quando precisa ao campo de nossos impulsos inferiores. Ali é a condição social, repleta de espinhos, em que se nos reajustarão as diretrizes e os pensamentos. Acolá é o templo doméstico, transformado em cadinho de angustiosos padecimentos, Cadeando-nos emoções e ideias para que a simplicidade nos retome à existência. Além é a tarefa representativa em que o estandarte do bem comum exige de nós os mais largos testemunhos de compreensão e renúncia. Reclamando-nos integral ajustamento à felicidade dos outros, antes de cogitar de nossa própria felicidade. Em toda parte, encontra a criatura a aflição quando vista por ensinamento bendito, Propondo-lhe as mais belas conquistas espirituais para a esfera superior. Entretanto, se o caminho terreno é a nossa prova salvadora, Somos em nós o grande problema da vida, De vez que estamos sempre interessados na deserção do trabalho difícil, Que nos conferirá o tesouro da experiência. Transfugas do dever, nas menores modalidades, Chamamos-nos sempre a caça de consolação e reconforto, Disputando escusas e moratórias, Com o que apenas adiamos indefinidamente A execução dos serviços indispensáveis, A restauração de nós mesmos. Saibamos valorizar a nossa oportunidade de crescimento para um mundo maior, Abraçando na aflição construtiva da jornada, O medicamento capaz de operar-nos a própria cura, Ou o recurso suscetível de arrojar-nos os mais altos níveis de evolução. Não bastará sofrer, É preciso aproveitar o concurso da dor, Convertendo-a em roteiro de luz. Colocados deste modo, Entre as provações que nos assinalam a senda de cada dia, Usemos constantemente a chave do sacrifício próprio, Em favor da paz e da alegria dos que nos cercam, Porque somente diminuindo as provações alheias, É que conseguiremos converter as nossas em talentos de amor, Para as bem-aventuranças imperecíveis.